A implantação desse novo polo é um exemplo do que se espera e do que se pode alcançar com o desenvolvimento do mercado de gás natural no país. Governador, esse projeto certamente atrairá uma grande quantidade de indústrias, trazendo riqueza e prosperidade para a economia local e para o Estado do Rio de Janeiro, que surjam cada vez mais empreendimentos como esse. Muito obrigado. Obrigado. No caso, o ministro de Minas e Energia, que viu o setor de mineração e energia do país receber 56% dos investimentos em infraestrutura nos últimos três anos. 500 bilhões de reais. Isso é uma satisfação, isso é um orgulho muito grande para todos nós, porque isso não só é desenvolvimento, mas geração de renda, emprego e acesso, principalmente àqueles que não têm as mínimas condições, que são os mais vulneráveis. Obrigado. 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 Obrigado.